Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, né? Que é o importante hoje na vida da gente, é saúde, paz e família, né? Então, hoje eu vim trazer para você uma planta que eu ganhei de presente de um colega meu essa semana, né? E fiquei muito feliz pelo meu presente. Eles viajaram, foram fazer um passeio e de repente eles chegaram com uma planta para mim tão maluca, eu trouxe para tu, foi um casal, né? Eu não vou dar nome aqui, mas vou deixar na descrição, né? Ele trouxe dois presentes para vocês, aí trouxe um certopódio, que ele não sabia nem o que era. E essa planta que eu vou mostrar agora para vocês, né? É uma planta muito bonita, é um tipo de planta que eu gosto muito. Eu amo brumelhas, né? Gosto de várias brumelhas, tenho algumas, mas eu ainda quero ter uma coleção grande. Essa aqui está com a florzinha simples, ó. Eu gosto de bastante brumelhas, já tive várias, já vendi bastante. Hoje faço mudinhas para venda. Então, ele chegou com a muda de brumelha e falou, toma, Lu, eu trouxe para tu e me deu. E eu não esperava que de repente ela ia me surpreender, né? Não é que a brumelha amanheceu hoje florida? Não, essa não. Essa aqui eu estou mostrando só a flor dela, que é simples, mas passa mais ou menos oito dias florindo a mais. Eu não sei os nomes de minhas brumelhas ainda, eu sei que é brumelhas, né? Eu gosto muito. Então, a que eu ganhei de presente também hoje, masceu florida. Ó, tenho essa, tenho várias, ó. Essa é diferente, um pouquinho, dessa de cá. Tem essa aqui também que está florida. Olha só como está hoje. Nossa, só está apelando. Não sei nem como eu estou filmando isso aqui, tá bom? Então, essa aqui também está florida. Eu tenho dois vasos dessa daqui. Eu faço algumas mudinhas para venda. Ó, que linda vem saindo aqui a muda. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você estiver gostando, deixa um like para mim, para me fortalecer, né? Comente, deixe um comentário. Compartilhe também, ok? Aqui eu tenho outras plantinhas por aqui, mas não tão bem, né? Porque o sol aqui está muito quente, em outro momento eu mostro. Tenho essa outra aqui também. Não sei nem se vai dar para ver aí, porque o sol está tão brilhando, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês o presente que ganhei do meu amigo Roque e Cícera. Foi um casal que viajou e eles ganhou uma planta, fizeram uma visita e aí trouxeram essa planta para mim. E só que eu já tinha essa aqui, ó, que eu comprei. Estou esperando florir. E eu acho que a que eu ganhei é igual, bem parecida. Então, essa aqui também já passou a floração. Está feinha, porque estava tomando sol. Eu ganhei essa daqui, ó. Ela está meio danificada, tomou bastante sol. Passou mais de oito dias sem eu replantar, né? Acho que passou mais de oito dias. Aí quando foi hoje, ela amanheceu florida. Se eu disser a verdade para vocês o que aconteceu com essa planta. Ela é gigante, ela está aqui plantada no vaso aqui embaixo, ó. Ela está aqui embaixo, plantada aqui. Aí eu coloquei essa outra aqui para eu fazer uma comparação que eu acho que é da mesma. Ele me deu essa planta, ficou acho que uns três dias sem plantar na casa dele, aí ele trouxe. Eu já estava mais ou menos uns quatro dias sem plantar. É, mais ou menos uns quatro dias. Quando foi hoje, eu peguei e coloquei ela dentro de um balde, junto com o cirtopóide. Ele trouxe um cirtopóide para mim também. Eu estou rezando para que a flor seja amarela. Eu cheguei dentro de um balde e coloquei. Coloquei um pouquinho de água, de água, assim, mais ou menos um meio litro de água no balde, só para ficar a raiz úmida, né? Quando é hoje que eu saí no quintal, ela estava florida, assim, muito bela. Aí já peguei, já plantei aqui em um caqueiro bem grande. Está aqui no vaso bem grande. Botei cavão, está vendo? Botei um substrato bom, forte. Já adubei ela. E ela está aqui, linda, florida, que eu fiquei feliz. Muito obrigada, Roque, mais Cícera, pelo meu presente. Espero que ela vá sair filhotes para que eu te dê uma muda, não só dela, mas também das minhas, ok? Eu gostei demais. Muito obrigada de coração, tá bom? E aqui eu vou finalizar agradecendo o Roque, mais Cícera, pelo presente ganhado, que eu ganhei deles dois, né? Que Deus abençoe e ilumine cada dia mais, né? São pessoas maravilhosas que eu gosto muito, são meus vizinhos aqui. Então, que Deus abençoe e proteja sempre, tá bom? E também espero que você que está aí do outro lado assistindo, né? Se você não me conhece ainda, eu sou Lúcia, estou aqui no Recanto Sertanejo e Cia. Você é nosso convidado para continuar aqui, apreciando meus outros conteúdos, ok? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Cheiro no coração de todos. Fique com a beleza da flor, da minha brumelha, meu presente que eu amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.